Provavelmente um dos trabalhos mais sérios e tristes de Goffman seja o livro Estigma. Nesse livro, ele simplesmente explica os fundamentos da discriminação. A palavra estigma vem do grego e significa marca, que ao longo da história, pessoas, grupos e coletividades inteiras foram estigmatizadas por causa de suas características. Sejam essas características físicas, sejam essas características por fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, pelo seu lugar de origem, pelo modo de ser, pelo modo de vestir, raiz da discriminação, seja ela de que tipo for, nasce não só da incompreensão e do ódio, mas da vontade de estigmatizar, de inferiorizar outras pessoas e outros grupos. Porque aquele que quer discriminar, aquele que quer se deixar levar pelo ódio, pela segregação, ele vai encontrar qualquer problema, ele vai inventar qualquer desculpa para inferiorizar os outros.